Esse é o DJ Akai, o clima tá gostosinho É o DJ Daz, tá? É o DJ Daz, tá? Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MD Pra subir a adrenalina Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Devagarinho ela vai pra baixo Tá tomando MD Ela gemeu quando eu botei dentro Boca tocada no tapa no vento Boca tocada no tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro Boca tocada novinha no talento Ela gemeu quando eu botei dentro Boca tocada no tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro Tapa, toca, novinha no planeta Ela já me conta por dilella Ela já me conta por dilella Ela já me conta por dilella Pouca, tuca, tuca, né? Ai, fica de quatro Ai, fica de quatro Ai, fica de quatro Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Ela gemeu quando eu botei dentro Boca tocada no tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro Boca tocada no tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro Ela gemeu quando eu botei dentro Tuca tuca O que te deu aca? Vai te tirar aca O que te deu aca? Teu que te deu aca É o DJ Dad É o DJ Dad É o DJ Dad É o DJ Dad É o DJ Dad